Está a filmar. O Matini chegou à cajota dele. Pode ir fugir. Devia-te não querer encerrar. Não, eu não quero. O que é isso? Uma casa? Ai, que filho, uma casa. É muito difícil, vou esconder. O Matini. O Matini. Já está a escurar tudo, não é? Achas que ele se vai esconder, não vai? O Matini. 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 O Matini.